Esse é o Logitech G435 do AliExpress que a minha esposa comprou pro setup dela. Ela pagou bem barato, cerca de R$240 já com as taxas. E pra você ter noção, aqui no Brasil ele custa cerca de R$380. Mas será que ele é original? Chegou funcionando tudo? E o mais importante, será que ele ainda vale a pena hoje em dia? No final vou falar de um concorrente desse fone que pode compensar muito pra você. Opa, aqui é o Poison e seja bem-vindo a mais um Review Sem Enrolação. Ele demorou 12 dias corridos para chegar e veio pelo Remessa Conforme que a taxa é paga direto na compra e não é cobrada nenhuma taxa a mais. Ele veio bem embalado em um plástico que eu já tirei e dentro dessa bolsa de ar. A caixota dele veio perfeita e dentro tem o cabo C que tá na mão. Aqui o headset e o Dangle 2.4 GHz que promete uma conexão sem fios e sem delay. Com o headset na mão ele não parece ter nada de estranho. Tudo bem feito e encaixado perfeito, sem rebarbas no plástico. Realmente está com muita cara de original. Infelizmente ele não tem um software específico pra ele. Mas eu consegui achar o firmware no site da Logitech e ele atualizou e reconheceu o fone tranquilo. Ele é muito leve e maleável e junto das espumas de tecido é extremamente confortável e respirável para o calor. É sério, parece que eu não estou usando nada na cabeça. E ainda dei para usar ele com óculos tranquilamente. O peso dele é de 165 gramas. Ele é um headset pequeno, porém ele ficou muito bom na minha cabeça de caixa d'água e ficou bom na cabeça da minha esposa que é bem menor, por conta do seu ajuste. Mesmo sendo pequeno, as espumas são muito confortáveis e ficam ao redor da orelha. E ele não abafa quase nada do som externo. E eu particularmente gosto mais assim. Aqui na lateral tem o botão de ligar, botão de aumentar e diminuir o volume e o de mutar o microfone. Agora falando da pior coisa desse headset, que é o microfone. É realmente só para usar para dar calma em algum jogo ou ficar casualmente no Discord. Não dá para gravar qualquer tipo de conteúdo com esse microfone, é inviável. Mas como o microfone é bem discreto, você consegue utilizar o microfone dedicado sem nenhum problema. Já sua qualidade de som é ótima, headsets nessa faixa de preço pecam muito nisso. A maioria tem um grave muito forte, que acabou ofuscando as outras sequências. E as outras frequências são os mais importantes para você ouvir os passos dos inimigos. E o melhor, não tem delay nenhum. A bateria dura 18 horas seguidas e testando, eu acho que é isso mesmo. Eu uso ele por um dia e meio e ele já usa a bateria baixa. Como eu uso o dia todo trabalhando e a noite jogando, eu tenho que deixar carregando todo dia. Considerações finais. Para falar a verdade, eu já usava o G435 por dois anos. Ele está aqui, eu já pintei, troquei muita coisa. E ele é tão bom que a minha esposa na hora quis um também. É de longe o headset mais confortável que eu já usei e nas outras coisas ele se mantém na média. A bateria é um ponto que outros headsets já entregam mais, cerca de 20 horas, 25 horas, até 40 horas. Então se você usa o dia todo assim como eu, tem que deixar carregando à noite. Senão em mais ou menos um dia e meio ele já vai descarregar. A conexão dele é excelente, não tem delay, não desconecta. Ele para jogar, ouvir música e assistir e editar vídeos é excelente. Pois o áudio é equilibrado e dá para ouvir a voz da pessoa de forma limpa e clara. Já o microfone, como eu tinha dito, é só para uso simples. Eu também testei o Ravit Fuxi H3 e ele é bem competente. Eu gostei muito do custo-benefício que ele oferece e por R$180 aqui no Brasil, ele bate de frente com o G435. Porém, se você pode pagar até R$250 no Logitech, vale muito a pena, pois você vai ter uma melhor qualidade de som. Mas se você não liga tanto para isso e gosta de um fone com graves mais presentes, vale a pena no seu caso pegar o Fuxi H3. Já que ele tem um microfone melhor e de resto ele é bem parecido com o G435. Link dos dois fones e do meu grupo de promoções aqui na descrição. Link dos dois fones e do meu grupo de promoções aqui na descrição.